Não conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ajoelhou, vai ter que mamar Conhece o ditado, então deixa eu confirmar Ajoelhou, vai ter que mamar Ela queima a mão de ti Começava Ajoelhou, vai ter que mamar Quem tá casado, fica em casa, e os solteiros comemora Ela tá muito louca de lança e maconha Tá doida pra se perder Cheio når eu fado ela vem e Quebrançada Eu hoje é ela, basta e b resonante Na velocidade desundo pra subir Do cacheto vai hardeningo Você bajou e sul o mundo Já é 5 milhões e 4 não vou de burger Hoje vocês a varsa eu findo Tinha uma boletinha, pin kompla vend aunque a morning girl Animando pra se voltar e prépará no real Toma tomam pau Tomam pau Toma tomo pau Toma tom legal Toma pau Toma pau Toma pau Toma pau Toma 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 E aí, tropa de Goiânia, e aí, perturbado, lança pra elas cachorro Esse é o DJ perturbado, tá ligado? E aí, tá ligado? E aí, tá ligado?